Fala, galera! Beleza? Vou dar aqui algumas dicas pra vocês de pegadas de costas. Separei alguns vídeos aqui, ó. Pegada de costas, estourando a pegada do cara usando meus braços e as pernas. Faço aquela troca ali, ó. Subo e tô com os ganchos. Aí ali eu tenho a opção de virar o cara ou trabalhar ali. Dou uma dica do quadril nunca ficar pra frente, porque o cara te tira. Quadril com quadril, sempre lá atrás, ali ele não te tira. Tá? Tem um outro agora, meia guarda. Eu ganho a esgrima, troco a pegada da lapela, ó. Um gancho já tinha dentro, só coloco o segundo gancho. Agora essa é muito top. Meia guarda, por cima, faça aquela... Ganha a esgrima, faça aquela pressão, pé vivo, tá? Presta atenção, ó. Empurro ele, troca a pegada lá agora, ó. Tá vendo? Aquela mão direita lá, eu vou fazer a pegada no braço, ó. Puxei. Tô nas costas. Então, assim, são vários vídeos. Vamos outro agora. Eu tenho um curso só de pegada de costas. Na montada eu faço que vou dar o armlock, ele se fecha pra se defender. Eu pego o punho, pego o outro braço. Tô nas costas. Tenho um curso só de pegada de costas. Mas, na verdade, eu editei esse vídeo aqui colocando um áudio, porque eu hoje, só hoje, dia 10 de março de 2022, galera. Tô fazendo uma promoção, cara, fantástica, pra também dar uma força pra vocês. Essa pegada aí é top no Norte-Sul. Tenho vários cursos a R$45,00 e vários cursos a R$70,00. Só hoje. Você pode pagar através de boleto, Pix, cartão. Quem mora fora do Brasil pode fazer PayPal. Cara, aqui a gente tá aqui pra facilitar a sua vida e te ajudar, tá? Os professores compram muitos cursos nossos, tá? Então, assim, é uma oportunidade maior aí de alavancar suas aulas, tá? Professor que tá me assistindo. Tá? Esses cursos específicos, tipo um curso de pegada de costas. Às vezes eu faço isso aqui. Um mês inteiro, entreinando só pegada de costas. Às vezes, o teu trabalho do dia a dia não te dá a opção de estudar tanto pra ter essa facilidade. O curso vai te colocar tudo de mão beijada. Você vai evoluir muito a sua turma um mês inteiro trabalhando só pegada de costas de tudo quanto é posição. Cada aluno seu, de acordo com o biotipo, ele vai pegar as posições que adapta pra ele e ele vai treinar aquilo. Cara, vai ser muito top. Então, assim, galera, não perca a oportunidade. A promoção é só hoje, tá? Sexta-feira. Você pode comprar o curso me chamando no zap. Eu vou deixar o número aqui. Ou também você pode comprar o curso através do link do site, que também eu vou deixar aqui na descrição, tá? Ou chama no zap ou entra no site direto, beleza? Tem um grupo de suporte pra te ajudar. Eu não só te vendo o curso. Eu te dou todo esse suporte, posto conteúdo diariamente, dou dica, tiro dúvida, beleza? Tamo junto e te aguardo aqui, hein? Tchau, tchau.